Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite Olha A macaxeira Será que é grande? Quase um metro, velho A macaxeira de um rapaz ali Que tirou ali do terreno Quase um metro E ele ainda disse que era pequeno Você imagina a grande, né? Aqui eu vou mostrar agora pra vocês Amigos do canal da Roça Vocês deem seus likes aí pra ajudar, né? Vou mostrar agora Continuando as flores do sertão Que eu mostrei em outro vídeo Vou mostrar aqui pra vocês A flor da batata Ela é lilás Belíssima Estão se abrindo, tá vendo? Aí aqui a batata O pé de batata Aquela batata roxa, deliciosa Aí a flor aqui É linda A flor da batata A batata é um tubérculo Faz muito bem pra saúde Gosto muito de batata Como que Que não é brincadeira Gosto muito da batata Obrigado, amigos Música Música Música